Vai, vai de Caio, vai de Caio. O Caio é bom. Ele é bonzão, pô. Ô, ô, rato. O ideal é tu ficar sempre atrás do Poetífica. E eu vou... Não, 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 não. Eu vou de... Eu vou de... Eu vou de... De polícia, meu. Mano, o macaco, ele ligou pra quem mesmo? Ah, sei lá. O bagulho da Casa do Bahia não aguentava mais cinco mensagens por dia da porra da empresa lá. Alô, o que eu falo? Ah, Marisa. Marisa, eu queria que você tomasse no olho do seu... Ela perguntou por quê? Não, eu já mandei já, mano. Eu tô recebendo dez SMS por dia nessa merda. Me chamando de, sei lá, Silene. Não lembro que porra de nome. Silene? Silene. Aí, pessoal, de hoje em dia, ninguém mais chama o macaco de macaco. O macaco agora é a Silene. Não, não, pera aí que eu vou te falar o nome real aqui, pra você mandar o meme certo aqui, mano. Mas eu gostei de Silene. Janete, Janete. Janete, beleza. Janete. 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 Janete, hein? Ô, eu compro o escudo do Herikara aqui, queridos? Você vai comprar aí de primeira, Ratão. Você vai comprar anel de Doran. O Ratão, e eu? Você pode comprar anel de Doran também, eu vou fazer isso. Ou se você vai fazer suporte, você pode fazer... Ai, cacete, acho que não é o nome dele. O Gume do Ladrão Arcano. Você vai botar o E. Quando tu vê os maus elementos andar, tu aperta o E pra tu ver. Ué, mas eu comprei o quê? Porra, o Zeverson não é assim que você joga com essa porra não, nego. Vai, rapaz, confia. Não, mas o meu negócio é puxar os caras. Eu puxo os caras. É isso mesmo, rapaz. Então, você vai upar o quê, pô? Vai botar o E. Ah, nego. Porra, cadê você, nego? Deixa eu ver. Olha o Ratão, mano. Contra o 3, contra o 3. Olha que louco. Puta, que skin bonita. Meu Deus. Quando fizer isso aí, tu vai começar a dar dano em área e tu vai ganhar range, tá ligado? Os caras vieram sentar na braçada ali. Isso aí, exatamente. Macaco, por que não tem ninguém aqui, Macaco? Eu não sei não, eu não sei não. Os caras devem estar tendo um probleminha ali do outro lado. No Blue, eles estão tendo problema no Blue, certamente. Não vai muito não, Rato, porque ele vai ficar jogando bomba toda hora. É, mas eu não tenho como rebater essa bola aí, não. Puta, aquele cara da lança de novo não, velho. Eu tô aqui escondidinho, nego. Aí, ó, puxei, puxei, puxei. É só no fim da ele, só, mano. Então, vem, vem, recorre, recorre, macaco, recorre o macaco. Porra, macaco, preciso descolar pelo menos o E ainda aqui, senão não vou ajudar em nada. Pode deixar, deixa ele passar aí. Vou puxar ele de novo, caguei. Ah, errei. Vou pôcar o cara, mano. Vou pôcar o cara, caguei. Aí, 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 ó. Cuidado, macaco, socorro, macaco. Calma, calma. Aqui, 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 ó. Ó, ó, tô boa. Boa, 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 opa, topa. Nossa, menina, macaco. Vou botar nessa aqui, ó. Já deve ter rolado um trecho, ó. Filha da puta, tu feedou o maluco ali, cara. Nego, o que que é feedar? Quando você morre, morre muito. Isso. Ah, eu tava feedando, então. É bem isso aí, meu. Ó, nego, eu quero ficar fortão, que nem aquele maluco. Então, rapaz, então, calma, relaxa. Primeira surra que eu tomei no jogo foi contra um campeão desse aí. Ah, porque é um bop, né, nego? Rio de Janeiro, a gente manda no Rio de Janeiro. A gente sabe aí as porradas que a gente tem, o mais duro que a gente olha. Apaga a conta, eu bora na cabeça e costa na porra do lugar. Tem que ficar pra morrer, mas eu não sei se encosta também. Uma vez a polícia me deu atura pela locação pasta de cocaína no meu carro. Era um galáquio que eu tinha perdido, bicho. Era um galáquio que eu tinha perdido embaixo do carro uns quatro meses atrás. Ai, que vontade de puxar esse cara, velho. Trouxa, peguei, 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 vem, 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 vem. Volta um pouquinho, volta um pouquinho, volta um pouquinho, rápido. Puts, seus olhos caiu, sério? Tá. Opa, opa, voltamos. Puxa ele, Pati. Não conseguiu não, peraí. Estou escondidinho aqui, mano. Estou escondido? Estou escondido? Se ele descer mais um pouco... Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Ah, não deu. Mas foi bom, foi bom. Calma, 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 calma. É agora, vai, 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 vai. Você viu que ele chegou na malandragem, né? Errei. Pô, mas sabia que tem um skin do Nunca Pinheiro no jogo que é baseado no Capitão Macinete mesmo? Mentira, fala pra mim. Puxa, puxa. Puxa mesmo. Eita porra. Já era, já, já emocionou. Aí, bora nele. Bora nesse aqui, ó. Vem, vem. É dois também aqui, pô. Vai. Pode ir, pode ir, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai bater, vai bater. Pegou, 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 pegou. Pega esse filho da puta. Não, volta, 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 pelo amor de Deus. Demolê, eu vou demolê. Ô, vamos gankar mid, macaco. Vamos gankar mid, vamos matar um filho da puta aqui. Vem, macaco, vem, macaco. Vamo aí, vamo aí. Cheguei, hein. Aí, vai batendo, vai batendo. Bate os meninos aqui, ó. Tossa. Trossa. Volta um pouquinho agora. Ah, pega, 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 pega aí, pega aí. Ô, Bruninho fugiu. Ah, errei, mano. Pulou pra lá, velho. Esse cara pula as paredes, porra. Que bagulho é esse? O que você puxar, morre. Não demorou. Peguei, 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 peguei aqui. Deixa virou, deixa virou. Ah, vacilei. Aí, ó. Vai bem agora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamo pegar eles aqui. Tá morto, tá morto. Boa. Ai, cacete. Ai, cuidado, macaco. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem, vem, vem pra cá. Vem, 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 vem. Vem pra torre, vem pra cá. Vem, vem, vem pra torre. Vem pra torre, vem pra torre. Ah, é só passar por cima. Beleza, beleza, beleza. Mas já tá com vidas. Tem que matar esse aqui, ó. Essa foi que tava meio podre. Alguém do Midian se pudesse subir na torre de cima. Não é só esse cara, mano. Vamo comer, vamo comer. Vamo fazer a limpa desses maulemeros tudo aqui. Vem cá. Vamo lá, mata eles. Bora. Bora. Só falar quando. Só entrar aqui, vem comigo, vem comigo. Pode vir, pode vir. Vem todo mundo. Alguém. Vem aqui, ó. Vai que eu vou lhe matar todos. Vai que eu vou lhe matar todos. Eu tô aqui na BBG, hein. Até o Eggman, gente. Vai lá em bom. Ah, o Matisse pegou, eu tô aqui. Ó o Mid, ó o Mid, ó o Mid, ó o Mid. Ó o Mid com mid aqui, ó. Chega aí. Quase, patou. Me ajuda, me ajuda. Não, não, o macaco não corre. Não, 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 não. Muita gente, muita gente batia. Eu fiquei. Não, não deu tempo. Não, não, vem, vem, Rato. Vem comigo, vem comigo, Rato. Vem que dá, vem que dá. Boa, nego. Morri muito, nego. Aqui, aqui, vem, 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 vem. Vai, Rato, vai, Rato. Vai, Rato, aquele, fugiu, aquele. Vem aqui, ó. Boa, Rato. A torre, a torre levou. Boa, caralho, boa, nego. Eu tinha falado com o Rato, meu filho. Caralhau. Eu sei que diabo eu fiz. A gente pode matar nosso time de LOL, já. Relaxa, relaxa, a gente segura aqui. Eu e você, segura essa porra aqui. Esse aqui já foi, ó. Esse aqui já foi, ó. Que trouxa, ó. Bobão. Ai, ai, ai. Nossa, pisei em todo o bombão. Tem um aqui, ó. Que listinho. Tá meadíssimo esse cara aqui. Caralho, que aí, né? Ah, pisei em meu. Ah, bote o bombão. Bote me. Deus, como esse jogo é gostosinho. Neguinho, né, neguinho. Pela diga de cacau. O cara acha que tá onde? Uh, aqui, 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 aqui. Aqui, ó. Caralho. Ô, bote, 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 você não tá acertando esse. Eu não tô conseguindo. Esse aqui foi, ó. Vambora. Eu sei lá, que diabo, o que aconteceu? Tem hora que eu não entendo nada desse jogo, mano. Vai, ai. Aqui, vai descer o marginal. Pega, 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 pega. Já era, filhão. Olha que trouxa. Aqui, ó. Tem outro, tem outro aqui, ó. Trouxa. Caraca, falta só 3 centímetros. Pode beber, pode beber. Você tá com quanto de gol? 240. Não tem como eu não pressar o dinheiro aí, não, meu? Tem, não. Olha os caras aqui, olha os caras aqui, olha os caras aqui no meio do mato. Vai, 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 come ele. Corre daí, meu Deus. Ah, tinha dois. Comeram o cu do Zé, vem só ali, né? Não, não fizeram nada do que fez isso. Puxa, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Boa, olha. Olha, olha, olha. Boa, olha. Boa, padrão, padrão. Vai, vai, luta aqui, gente. Vamos, 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 vai, vai, vai. Aí, pegou. Nossa, bate, bate, bate. Boa, boa, ult. Tá, morri, mano. Vai, valeu, 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 valeu. Aqui, bate, 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 bate. Ah, não tô pra cima, ele morreu. Ele te jogou pra cima. Vai, vai, finaliza, finaliza, vai, finaliza. Dá um ataque básico. Foi, foi, foi. Aqui, 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 aqui. Corre, corre. Ah, foi quase. Pois não, não tenta fazer battle, não, né? Não, não tenta, não. Vamos levar a top. Chamar a atenção deles pra cá. Meu Deus, vamos tretar, vamos tretar, então. Vão, barra, tu, pelo amor de Deus, luta, luta. Oh, cuidado, 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 cuidado. Vai dar ruim, mano. Vai dar ruim. Volta, volta. Ai, flechei, flechei, flechei. Puxa, 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 puxa. Boa, caralho, boa, caralho, boa, caralho, boa, caralho. Oh, rap, oi, você pode bater que você tá forte. Olha como é que você tá batendo. Bata esses cachorros pra você ver como que você tá forte. Toma aí, cachorra do caralho. Vai todo mundo tomar no pulo, você vai com a polícia nessa porra. Mano, matei os cachorrinhos, só na sua rifa. Como é que é o nome daquele cetro lá com penetração mágica? Pênis, é pênis. É aquelezinho com bolinha branca. Cleber. Qual que é, peraí? Pô, na moral, não aguento mais morrer, mano. Oh, cuidado, é rápido. Oh, porra. Aí, pode bater, pode bater agora. Opa. Opa, meu Deus. Boa. Boa. Aí, boa. Vai, vai, vai. Ele me pegou. Oh, agora, mano. Oh, padrão, cara. Tu viu? Ah, tanto, tá muito robusto, mano. Ah, claro. Cuidado, né, meu querido? Polícia chegou na foto. Vambora, mano. Vambora, com muita porra. Vai, vai, vai. Só bate, só bate. Puta merda, mas dá um bem para caralho, 3 mil. Aqui, aqui, aqui. Nice, mano. Que isso? Que isso? Ele já sabe que a gente tá aí, o rato. Não é melhor sair agora. Ah, o cacete. Toda hora eu vou apertar o aperto aqui, mano. Já ouviu aquele negócio, né? Uma técnica não funciona duas vezes com o cavaleiro. Pra esses boost aí, tá funcionando, né? Oh, faz o seguinte, faz o seguinte. Vem aqui comigo, aqui. Deixa eu... Não, não. Não, não. Eu vou sair. Nossa. Vai bater, vai bater. Caraca, moleque! Foi eu que batei? Foi. Agora é GG, hein. Caralho, malandro. Vai, pode bater, pode bater, pode bater. Opa, aqui mata o cara que vai descer. Já foi, já foi, já foi. Ai, que bobão. Deixa eu querer fazer esse Jota aí. Agora aperta B, aperta B. Ok, agora tem que treçar aqui, vamos treçar. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Pode entrar, vai, puxa um aí. Puxa um aqui, ó. Quem roubou o dragão? Pega, pega, pega. Fui eu que roubei o dragão? Ó, véia. Fala, véia. Vai, vai, Midi. Obrigado, velho. Maluco. Maluco. Aí, ó. Maluco. Aí, ó. E aí? 2